E a maldade do tempo me fez me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho, o telefone na minha mão O tanto que eu te guia, o perco nunca gostava Nessa proximidade não tava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Eu digo ali na história, confesso A maldade do tempo me fez me afastar de você Te contei tantos segredos, que já não eram só meus E mais de um velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga, o tempo nunca passou Que Deus abençoe vocês Agora eu vou trabalhar Gustavo Atrás do fixe Que honra Eu vou mandar um beijo pra o meu pai Obrigado, Mariana Itabaiana E meu pai Fiote Que me fez me tornar o que eu sou hoje Que é o meu coroa Eu sou o filho de Fiote E meu pai Eu sou o sul Obrigado.